O carro tá gostando tanto da troca de óleo, que ele tá vendo um coração aqui No óleo queimado, tá vendo o coração aqui, ó? Ele tá amando receber um óleo novo Olha aí, senhor e senhores Vira o varejo Vira o varejo Vira ela pra cá? É, gira ela Vira Soca lá de cima Vira o varejo Vira o varejo Vira o varejo Pelo aspecto desse óleo E mais um nível, quantos litros Quantos quilômetros você acha que ele rodou? Olha aqui O nível tá aqui, ó Vem aqui assim, ó E o aspecto? Quantos quilômetros você acha que esse Toyota Etios rodou com esse óleo Repsol Feita a troca de óleo aqui na Águia Olhando o nível que vocês viram que tá no nível Ó, o motor tá até encostado ali Se esperar mais um pouco, sobe mais Mas entre aquelas duas marcações Puxa de novo aqui, bimilhando Deixa eu explicar um negócio aqui Puxa de novo a vareta ali Deixa eu mostrar pra vocês aqui o seguinte, senhor e senhores Aqui, ó Mostrado de novo, ó Tá bem aqui o nível Aqui, essa marcação é nível E essa outra marcação é nível Certo? Olha aqui, ó Límpido Aqui é nível máximo E aqui é nível mínimo Aqui dentro desse intervalo de espaço É nível no óleo do motor Então, durante uma troca Pode até baixar dentro desse nível aqui Dentro dessas marcações Que estará no nível Claro que é um pouco assustador Quando você chega no mínimo Mas, se estiver no nível, ok Esse veículo tá mais ou menos aqui Então tá dentro do nível Após Quantos quilômetros esse óleo está aí dentro Deste Etios Etios guerreiro O que tem de feio tem de bom Impressionante Vocês não vão acreditar No motor a gasolina De uso severo Na cidade Carro da esposa Do nosso cliente Levar as crianças na escola E a quilometragem que ele rodou Você quer saber Quantos quilômetros tem esse óleo aí? Antes de eu falar Vai dizendo nos comentários aí Olhando o nível E o aspecto do óleo Quantos quilômetros tem esse óleo No cárter agora aí E você vai conferir a revisão dele Mais os serviços que serão feitos E mais a quilometragem Após a vinheta Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 De Sinobos do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 Só que esse é BDA Gasolina BDA o seu canal de camionetas e carros classe A Toyota Etios Um dos carros mais controversos Do mercado brasileiro Ame ou deixe Tem gente que acha lindo Mas uma coisa A gente tem que dar um abraço para você É impressionante a qualidade do veículo É impressionante E esse aqui é câmbio manual Câmbio automático Automático Esse câmbio automático É o mesmo câmbio que vai nos Corollas Garboso De 98 a 2002 Se eu não me engano Os Brad Pitt também Se eu não me engano Mas nos Garboso Que é aquele que eu tenho um Eu tenho certeza que esse câmbio vai nil Certo? Eu estou começando aqui dentro do carro De etiqueta o cliente Tirou ela Para me mandar no zap a foto E perdeu a etiqueta Não está mais aqui a etiqueta Para mostrar para vocês Quantos quilômetros está na troca anterior Eu vou puxar no sistema Para mim ver Quanto que vai estar Mas eu vou mostrar para vocês agora A quilometragem que está marcando Aqui no painel agora Olha lá Esse veículo está agora com 101.715 Certo? 101.715 Vocês sabem por que Que o Edson tem esse O painel no centro? É porque de acordo com o mercado Que ele é vendido O volante passa-se para o lado de lá Na famosa mão inglesa E o painel só muda a inclinação Dos instrumentos Então não precisa ter uma mudança estrutural Por isso que está no meio o painel Porque dependendo do mercado Monta-se o volante lá Ou o volante para cá Como é o lado certo do volante Que é esse aqui, né? O pessoal de país de mão inglesa Deve falar a mesma coisa O lado certo deve ser o de lá, né? Mas enfim Show de bola? Então lá em Santa Catarina Tem locais Que tem mão inglesa Em Itajaí Um dia entrei lá na mão inglesa Caramba Você fica meio perdido Na mão inglesa Mas está 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 de boa Vamos fazer aqui Uma troca de óleo Vamos fazer uma Uma Revisão nele Uma revisão de 100 mil quilômetros Nesse Toyota Etios aí Certo? Carro excelente Um carro que eu vou falar para vocês Eu Se fosse o carro para comprar uma viatura para a oficina Seria um desse aqui Seria um carro desse aqui Show de bola, né? Vamos ver o seguinte Agora vou esperar chegar a OS dele Vou ver se eu consigo a OS anterior Para mostrar para vocês A quilometragem que está esse óleo aí Se não conseguir Eu falo Você não tem que acreditar em mim O cliente tirou a etiqueta E para me mostrar Ele tirou E falou Olha aqui Está na hora de trocar Ele tirou E não colocou de volta Agora Vamos ter que Mostrar Vou dar um jeito de provar Deve ter um pouco aqui na metragem Vou falar daqui a pouco Vou falar daqui a pouco Calma lá Faremos uma revisão aqui De troca de óleo E se eu não me engano Mais óleo do câmbio automático também Afinal esse veículo está com 100 mil quilômetros Certo? Está aqui o filtro de ar Que foi removido Vai ser tirado Está aqui O alojamento do filtro de ar Que será lavado Para voltar para o veículo A moldura superior do motor está aqui Também vai receber um talento Certo? Tiramos os pneus Para a gente ver Para a gente ver Freio Suspensão Enfim Vamos fazer aqui A checagem Aqui Olha só como está Essa parte de baixo Essa parte inferior Do Alojamento do filtro de ar Dá uma olhada aí Tudo isso aqui Esse tubo Tudo isso será lavado No protocolo ag De revisão Eu fiz um shorts De um etios Com a sapata de freio Com 200 mil quilômetros Olha essa sapata aqui Com 100 mil quilômetros Não gastou nada Aqui ela já estava limpa Essa aqui Será limpa Quando a gente limpar Esse sistema de freio traseiro A gente confere A espessura correta Mas espera uma coisa aqui Limpar por quê? Mas veja só Etios Carro de cidade Usado pela rádio patroa Do cliente E tem O que é isso aqui? Isso não pode ser sujeira Porque Boris Barnes Falou que aqui Não tem nada O que se suje Mas limpar o sistema De freios Onde não tem rigorosamente Nada que se suja É realmente De se tirar o chapéu Tamanho o talento Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora Olha isso Se isso não é sujeira Só pode ter uma explicação Sobrenatural Isso aqui É uma projeção astral Só senhores Vamos falar a verdade Esses jornalistas Meia pataca Que vendem opinião E falam A cada abrobrinha Cada abrobrinha Abrobrinha Cada abrobrabrabrinha Que dá medo Dá medo Eu tava pesquisando um assunto De direção hidráulica E vocês acreditam Que eu me deparei Com um vídeo do Boris Barnes Falando que óleo de direção hidráulica Não se troca O que que esse cara ganha aí gente? Que que ele ganha enganando o povo? Isso é enganação É mentira gente Isso é mentira Você acredita? Escuta Afinal O fluido da direção hidráulica Deve ser trocado de tempos em tempos Não sei O fluido dura eternamente Aí ó Fazer o que? Falando Vamos falar de coisa boa agora? Você já adivinhou Quantos quilômetros Está aquele óleo do motor ali? Já Descobou o palpite aí? Vou mostrar pra vocês agora Realmente a etiqueta não tá lá Mas tem a O.S. anterior Pra vocês Lembram que tá marcando 101 mil Lá no Dômulo Certo? Tá ele mesmo Mister Toyota agora Olha aqui Seus e senhores O veículo estava com 86 mil quilômetros rodados 86 mil quilômetros rodados Portanto Esse óleo do motor Está aí A 15 mil Quilômetros 15 mil Quilômetros Rodou 5 mil Quilômetros a mais Do que eu previsto Na troca de óleo 5 mil Quilômetros a mais A troca com 10 Ele trocou com 5 Com 15 Portanto Andou 5 mil Quilômetros a mais Incrível né Senhoras e senhores Vocês viram a qualidade do óleo Como que ele estava No dedômetro No dedômetro Que não quer dizer nada Se o Boris Boris assistir Esse vídeo aqui Ele vai falar Tá vendo o mecânico Que usa o dedômetro Não Vai ser trocado Mas No dedômetro Dava pra ver Que o óleo ainda estava Biscoso Sabe assim Cremoso Ainda cremoso Então E aí A gente vê a qualidade Tanto do motor Quando isso acontece Quando nós temos Um Um veículo Que rodou 5 mil quilômetros Acima da troca de óleo E o óleo está límpido Como desse veículo E o óleo ainda está no nível Aqui nós temos O conjunto Do positivo Com positivo Como diria O Rogério Da Repsol Positivo com positivo É positivo Positivo com negativo O resultado é negativo Significa o que? Que tanto que o óleo É bom E o motor também Está muito bem Obrigado Aqui tem um conjunto De duas coisas boas O óleo E o motor Certo? O óleo e o motor E se o motor E se o óleo Não fosse bom Não aguentaria Esses 15 mil quilômetros A mais aí Então senhoras e senhores Está aqui Vamos fazer aquela Checagem geral Ô milionário Vai tocar o óleo de câmbio? Vai Vai né? Aham Vai tocar o óleo do motor Agora aí? Vamos ver o óleo do motor? Vai lá Ó milionário Vai tocar o óleo do motor Rapaz o bujão mais comprido Que esperando de pobre Olha aí senhoras e senhores E como são as coisas Lá na vareta Estava bem límpido Agora aqui no coletor Olha como é que ele está queimado Certo? Motor a gasolina Geralmente Não suja mesmo Olha Ainda mais esse veículo Que é flex Então geralmente Não suja mesmo Não fica tão preto Quanto o motor a diesel Repito Que eu sei que vai vir Um Zé Frizinho Vai vir um Turma dos Malvindos Ó milionário Que acabou de tirar A 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 Vai colocar uma nova Vai colocar uma nova Vai colocar uma roela de vedação nova Então está aqui O óleo sendo removido Drenado Vai ficar aqui Escorrendo por um bom tempo Vocês já sabem Como é que é o padrão De troca de óleo Do protocolo Águia E vamos trocar o óleo Do câmbio automático Deixa eu puxar um pouquinho Para cá Olha lá E vamos trocar o óleo Do câmbio automático Desse ético Com 100 mil quilômetros Portanto Daqui a pouco Vocês vão conferir Como que está O óleo Desse câmbio aí Com 100 mil Quilômetros Show de bola Senhoras e senhores É isso aí Veículo aqui Usado No uso Sinopense Quase que americano Americano não né Soviético Mas é isso aí Sensacional Não é mesmo Então senhoras e senhores Olha o repsol De qualidade O motor é muito bom O carro é muito bom Tudo muito bom Show de bola Mais com mais O resultado é mais Tem dia que a noite É assim né Não senhoras e senhores Águia auto mecânica 4x4 E hoje vamos ter um vídeo Triplo impacto De VDA gasolina Corolla Brad Pitt Um dos melhores carros Da história da humanidade E vocês sabiam Que foi com o Corolla Brad Pitt Que a Toyota assumiu A liderança Dos sedãs médios No Brasil Até o Corolla Brad Pitt Era um bom carro A juntar o VDA razoavelmente Bem Quando lançaram o Brad Pitt Que é esse aqui O apelido Brad Pitt dele É que na ocasião do lançamento O Brad Pitt O ator de Hollywood Foi o garoto propaganda Escolhido pela Toyota Para lançar o veículo Você bater no Google Agora uma foto qualquer Que eu achava Vou colocar agora Para vocês verem Corolla Brad Pitt E olha o Brad Pitt Fazendo a propaganda Então aquele ali É o Brad Pitt 2003 2007 A geração Aqui Um dos Um dos grandes Carros brasileiros Um pequeno Um pequeno Grande carro brasileiro Golzinho Ou Golzão Aí fazendo freio Fazendo um serviço Mas eu estou olhando aqui Mas isso aqui Isso aqui é sujeira? Não Não é sujeira Boris Boris já falou Que aqui não tem nada O que se suje Então isso não é sujeira Não é sujeira Isso é qualquer coisa É da sua cabeça Isso aqui Você está vendo coisas Você Boris Boris já falou Que aqui não tem nada O que se suje Que lavar isso aqui É muita criatividade Ele tira o chapéu Para quem lava Para quem tira Mas não é sujeira São as traves aqui Não é sujeira Você acha que é sujeira? Mas claro que não Não Ele não disse isso Ele disse Que Não tem Ele falou assim Aqui não tem nada O que se suje Faz o seguinte Vamos colocar de novo Então vai Mas limpar o sistema De freios Onde não tem rigorosamente Nada que se suja É realmente De se tirar o chapéu Tamanho o talento Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora Viu? Ele mesmo falando Não tem nada Que se suje Então está aí E aqui O nosso Edson Bucha de bandeja Não é melhor Você falou o que eu ia fazer Bucha de bandeja Senhor senhor Olha lá Rachada Volto com a bucha de bandeja Aqui Óleo de câmbio Então olha aí Olha que vídeo legal Pra caramba Olha que vídeo top Vídeo triplo impacto De VDA gasolina Golzinho Esse freio do golzinho Aqui Daqui a pouco A gente confere o sistema E vamos ver Esse Corolla Brad Pitt Fazendo orçamento Show de bola Show de bola Pra quem não sabe Ou não lembra O Gol Ele começou no Brasil Como Gol BX Quem lembra? Gol BX Motor de Fusca Motor de Fusca Aí A Focus Acho que foi 84 85 Foi o Gol BX Motor de Fusca Foi de 86 Que começou a vir os motor E o Gol BX Aí dominou a peito Aí dominou geral O Fusca Na década de 80 Se não me engano Em 85 84 Por aí O Fusca Chegou O Fusca Chegou a ser 60% Da força nacional de veículos O Fusca Só o Fusca E aí A Volkswagen Lançou O Gol Em 83 82 83 Gol BX Ficou um ano Quase dois anos Aí veio com Um motor Que vinha com motor De Fusca Aí depois veio Esse aqui Com motor Com os motores AP E ficou Na dor de braçada Em 88 Que lançou o GTI O primeiro carro nacional Com gestão eletrônica Em 87 Lançou o GTS Dentro do GTS também Ou foi com Temporal com o GTI Na década de 86 Tinha aquele Modelo GT Então o Gol Sempre teve Essas Edições especiais E eu não comprei Um GTI azul Original Por 19 mil Então Uns 10 anos E isso O cara me ofereceu Um GTI azul Por 19 mil Ele falou Rapaz Vou pagar 19 mil Gol quadrado Rapaz Que é 10 Hoje eu tô falando E aí rapaz Deveria ter comprado Aquele golzinho Deveria ter comprado Aquele golzinho GTI Mas eles estão Vendendo GTI Por mais de 100 mil Senhoras e senhores Então é isso aí Vamos lá então Você deve escolher Em quem você Quer acreditar Na sua vida Em Boris Bunnies Ou numa mecânica Como a nossa Olha aí Depois do serviço Que não será trocada A sapata Tá A gente limpou Como prevenção A gente limpou Como medida preventiva Pra durar mais A sapata Aquela sujeira aí Vira um esmeril Aí dentro Campana Com a lona Então tá aqui Então a gente lavou Tudo como prevenção Nada como Embora os bons Dando os pitacos Dele Ali é palpite E aqui Deixa eu mostrar Uma coisa Aqui pra vocês Esse corola Aqui Montaram errado Uma mola dele Olha aí Desencaixado Daqui Tá vendo Essa ponta Aqui Tinha que estar Bem aqui Igual Tá esse lado Agora Como que consegue Ver essas coisas Ninguém sabe Né Mas vamos ver Se o cliente Vai autorizar O serviço Do veículo Isso aí Beleza Aqui vamos Para mostrar Pequenos detalhes Que fazem Uma grande Diferença Que às vezes Existem trocas E trocas De amortecedores Não é mesmo Olha aí Alonjamento Do filtro de ar Lavado Aquele tubo Do motor Lavado Olha a diferença Que eu mostrei De manhã E agora Tá vendo Serviço Top Gun O momento De drenagem Do óleo De câmbio Olha só Senhoras e senhores 100 mil Km de óleo De câmbio Eita Nois Olha o cheiro De queimado E olha não Sinta o cheiro De queimado Dá uma cheirada Nesse óleo Caramba Eu nunca vi Um óleo Tão sujo Assim De carro Baixo O Vilela Falou Eu estou Sentindo O cheiro Que vocês Fala Aqui Ela falou Olha isso Senhoras e senhores Rapaz Parece óleo De motor Impressionante Como esse câmbio Não estava Funcionando Tranquilamente Aqui no câmbio Não precisa Necessariamente Você deixar Um fio De azeite Por quê? Porque o cárter Será removido Para ter acesso Para limpar Limpeza Dos imãs Dos imãs Que estão Aqui Eles Aqui Tá vendo Os imãs Aqui Vai tirar Fora O cárter Lavar os imãs E trocar O filtro Portanto Não necessariamente Precisa deixar O fio De azeite Mas o ideal Deixar sair O máximo Possível Até para Facilitar A remoção Do cárter Porque quando A gente Tirar Aqui Vai ter Que Uma porção De óleo Em cima E vai Fazer Uma lambança Mas olha só A gente deixa Um fiozinho De azeite E ainda assim Você vai ver O quanto de óleo Vai ficar lá dentro É por isso Que em troca De óleo Com máquina Sem máquina Tem que tirar O cárter Fora E pronto Olha lá E eu digo Para vocês Já falei Isso em outros Vídeos A máquina Não tem função Nenhuma Real Ela não Tem função Real Ela é Eu diria É quase Com placebo Máquina De troca De óleo De câmbio Automático Máquina De troca De óleo De direção Máquina De troca De aditivo De radiador Tudo é placebo Elas não Tem uma função Específica Se elas Fizerem O serviço Sem ligar O carro Eu acredito Agora Se tiver Que lidar Partida No veículo Em questão Para fazer O serviço Aí Eu Não acredito Na Funcionalidade Dela Ou na necessidade Funcionalidade Existe Porque a máquina Está funcionando Então Tem uma Funcionalidade Agora Não tem Uma necessidade Beleza Vamos fazer Um milionário Aqui agora Vamos tirar O cárter Daqui a pouco A gente confere Os imãs E o protocolo Águia No cárter Esta Esta é a necessidade De se remover O cárter Do câmbio Automático Olha Quanto De óleo Ficou Em cima E agora Vamos fazer A prova Real Vamos tirar Fora Aqui Olha só Como que O Dreno Fica Mais alto Do que O nível Do óleo Por isso Tem que tirar Fora Olha Esse óleo Meu Deus do céu Que cheiro Vai Olha aí Meu gênio do céu Olha que limba lá Meu Deus do céu Senhoras e senhores Olha a altura Da Nesse Aqui Olha isso Aqui Olha aqui Olha lá Meu Deus do céu Olha isso Vocês estão vendo Aqui A necessidade De fazer A troca De óleo De câmbio Automático Eu sei Que nos manuais Alguns veículos Fala que isso Dura eternamente Você acha Que isso Ia ficar Eternamente Aí Tem que fazer A substituição Senhoras e senhores Tem que fazer O filtro Que é trocado É essa peça Aqui ó Essa aqui É o filtro Esse cidadão Aqui ó É o filtro Do câmbio automático E glória a Deus Pela Toyota E pela Aicin Que produzem câmbios Que tem fácil acesso Ao câmbio automático Ao filtro Tem câmbio aí Que o filtro Tá lá no meio Não é à toa Que é um filtro problemático Um câmbio problemático Eu não vou falar Que é do carro francês Não vou falar Que eu sou torieteiro Mas tem algumas coisas Que não fecha né Tem algumas coisas Que aquelas explicações De que Tem que ter Manutenção específica Não justifica Erro de projeto Então tá aqui ó O filtro de fácil acesso Vamos tirar fora Colocar E olha o óleo Impressionante Como esse óleo Tá ruim né Impressionante Também Senhoras e senhores 100 mil quilômetros Vou falar pro cliente Fazer essa primeira troca Agora Uns 40 mil Pra dar uma lavada Nesse câmbio aí Com 40 mil Sem nem trocar o filtro Acho que 40 mil Não podia fazer uma parcial Vamos fazer um protocolo Águia agora E com 40 mil Fazer uma parcial nele O que vocês acham? Isso que vai ficar legal né Eis o protocolo águia de troca de fluido Do câmbio automático Olha isso Senhoras e senhores Cada detalhe Desse serviço Olha Deixa eu arrumar esse imã aqui Senão O Michelin vai ficar Aquele lado Não tá retinho Agora Tá retinho Esse aqui também tá torto Olha isso Ele tava agora Tocando o dedo na TV E arrumando esse imã aqui Vai ficar retinho Esse aqui também Nossa Tava todo fora Incrível Aí Olha isso Senhoras e senhores Este é o nosso padrão De serviço aqui No momento Que você contrata Troca de óleo Aqui na Águia Automecânica Olha o cart Limpo Lavado Higienizado Olha os imãs Vocês viram? Manipulei os imãs Não solta mais nenhuma sujeira Tá vendo? Sensacional né Senhoras e senhores Sensacional E aqui Os parafusos do cárter Que prendem o cárter Do câmbio Que prendem o cárter Ao câmbio Olha isso Parafuso Geralmente o parafuso Sai assim do veículo Quando volta É desta maneira Olha isso Completando o pacote Leonardo limpando ali O berço da junta Filtro Novo original Original no lugar Olha lá E aqui na modelo Junta nova Original Também Vamos colocar lá Olha aí Made 35 168 52050 Sensacional Senhores e senhores Olha ali Junta do câmbio original Filtro Original Tá aqui Encaixadinho aí Show de bola Então é isso Que a gente entrega Na nossa troca De óleo De câmbio automático Um verdadeiro serviço Um verdadeiro serviço Top Gun Senhoras e senhores Olha esse óleo Jornal Acho que carro baixo Esse aqui Tá o mais Queimado Né Ó O mais Tá O mais Tava Assim Ó Vou até Tentar pra ele Depois Se tava Ele retomou do câmbio Só trocar Prefeitivamente Rapaz Rapaz A pessoa vendo Esse petróleo Sair do carro Ainda Fala que não Troca óleo É brincadeira Né Vou até gravar Um shorts Agora Pera aí O carro tá gostando Tanto Da Troca de óleo Que tá Fez no coração Aqui No óleo Queimado Tá vendo O coração Aqui ó Ele tá Amando Receber Um óleo Novo Olha aí Senhor e senhores E agora Começa Essa aqui É a segunda etapa Eu parei Gravei um shorts Daquele óleo Preto Parecia um petróleo Agora Olha aí Na segunda etapa Já começou A limpar Mas o milionário Colocou Dez litros No orçamento Desse carro aqui Mas vai Vai mais Vai mais Vai mais Vai mais Tá muito sul Srsrs Então Tota etio Cem mil quilômetros E aqui Claro Sangue espanhol Srsrs Sangue espanhol Beleza Tem que ser Esse sangue espanhol Aí Pra resolver Vamos deixar Essa etapa Agora Quando você limpa Ali a gente retoma As gravações Ou melhor As gravações É que eu gravo Esses vídeos do canal Por takes Eu faço takes Dos serviços Depois monto Do final Show de bola Senhor e senhores Eu providenciei Uma peça Pra uma caminhonete Da marca Elring Certo Excelente marca de juntas E eu E eu suspeitei Que fosse falsa Tá aqui O técnico da Elring Fazendo análise Aqui E vamos Rastrear Se a junta É falsa Ou não Devido a estar Atendendo O técnico da Elring Que está aqui O nosso Etios Que está ali O pessoal Já fez a troca De óleo Fez a diálise E ficou E fez a troca Até que saia limpo E aqui Está O cárter Olha que serviço Diferenciado Senhor senhores Olha o cárter Do câmbio Aí no lugar Junta nova Filtro novo Parafusos limpos E higienizados As buchas de bandeja Que foram trocadas Bandeja lavada Higienizada Certo Top Gun O serviço Não é meu senhor Um serviço Top Gun Como esse aqui Filtro novo No lugar Então a gente vê Toda essa 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 Esta Este Esmero Dos nossos profissionais Ele mesmo Dupla Chocolatinho Do BDA Muzo milionário MM O cara que fala O que é Chocolatinho MM Muzo milionário Então tem Aí senhor senhores Então a diária Foi feita Olha só O óleo Que saiu Daí Você tocou De duas Hilux Aqui Você tem De óleo Aqui Olha aqui Senhor senhores A quantidade De óleo Passou De 10 litros Passou De 10 litros Só 13 A gente vai acertar O nível Ainda Já acertou Pode ser Que feche Com 15 litros A troca Do câmbio Automático Nesse Heddy Aqui Olha aí Olha o óleo Que saiu Daí Do câmbio Impressionante Não é mesmo Muito bem Senhoras e senhores Olha o Etios Aí Montadinho Agora Óleo de câmbio Acho que está faltando Só a correr motriz Que é a correr Dos acessórios Aqui Desse lado Está faltando Está faltando ela E o tensor Mas aqui Estão as quatro rodas No lugar Já Foi feito O serviço Limpeza do freio traseiro Como vocês acompanharam Ahn Uma coisa Que eu vou contar Para vocês Só que eu estou com o boné Da Mitsubishi Deixa eu ver O boné da Mitsubishi Uma coisa Vou contar para vocês Esse carro aqui É de um filho É da nora Do cliente número 3 Lembra o finado Arramando o Misace Saudoso O cliente Desde quando abriu a oficina Na semana Que eu abri a oficina Ele trouxe a caminhonete Era uma Halux Modelo Garboso Branca 98 E ela tinha um Santo Antônio Preto Né Seu Santo Antônio Preto E todo Santo Antônio Geralmente é cromado Aí ele falava Não, não é Santo Antônio não Isso é São Benedito Que era preto Entendeu E aí Como vocês sabem Eu faleci esse ano Faz Três meses Não é isso E Por volta de três meses E esse aqui é carro Da nora dele Falta 10 A gente atendeu ele Por 20 anos Estamos seguindo com a família Vamos manter Não pode deixar a peseca cair Nesse elevador onde Estava aquele gol Num dia BDA gasolina Vocês lembram? Ontem? Bom, ontem não, né? Durante o vídeo Vocês viram que era um BDA gasolina Agora temos uma S10 Fazendo revisão Montagem de pneu Tá aqui novamente Dupla chocolatinho do BDA Novamente E estamos agarrados na orelha Montagem de pneus O cliente vai montar Aquele pneu Michelin O LTX Force Pneu que tá Pneu bastante, né? O pessoal gosta dele Inclusive Ele está renovando Os mesmos pneus Que os pneus dessa S10 Estão, ó Botamos kit de conforto nela Os pneus dessa S10 Já são O LTX Force Olha eles aqui Olha ele lá Que beleza, hein? Olha Já tá metendo Quatro borrachudão novo aí Olha o pneu Já tá montado aqui Lavado Como tem que ser O protocolo águia Certo? Nota 10 E tá aqui o nosso Etis A estrela desse vídeo 100 mil quilômetros Agora já vai 16 horas e 58 minutos Famosa Quase 5 horas da tarde E então amanhã cedo Eu estou indo Fazer o curso de câmbio automático Portanto O final desse vídeo Vocês não verão Mas também só tá faltando A correia As Ô milionário Você trocou vela aqui, né? A vela só limpou Só Não Só deu um talento As velas só A vela tava ok Mexeu em vela Filtro Óleo do motor Vocês viram que interessante O carro andou 15 mil quilômetros Com óleo do motor Repsol E agora tá fazendo Novamente A revisão dele aqui Claro Não é pra andar A 15 mil quilômetros Mas como é um óleo bom E tem aditivo O pequeno samurai Tá agarrado na orelha Lavando os pneus do S10 Deixa eu ver aqui Ah lá Tô falando pra você Lavando os pneus do S10 ali, ó Pera aí que é o samurai Deixa eu só terminar o vídeo aqui Esse barulho do lavador Ele entra aqui dentro do celular Tá escrevendo dentro do microfone Muito bem, senhoras e senhores Então O serviço eu vou encerrar aqui agora Porque amanhã Eu vou fazer o curso lá em Cuiabá E aí só volto Segunda ou terça-feira Vamos ver o andamento Que eu tenho que fazer lá Tô com os Tô com uma agenda Pra mexer lá em Cuiabá Eu acho que vai ficar Como se eu fizer no domingo Na segunda-feira Então Esse vídeo vai depois Que eu vier de lá Que eu vou editar Depois da viagem Vocês vão ficar Vocês ficaram Os dias sem vídeo Né? Vocês ficaram Os dias sem vídeo Mas é bom Pra vocês dar uma Assista Os melhores vídeos do canal Até aquele vídeo Que você gosta bastante Então assista ele O da Garbosa Você já assistiu? Esse vídeo aqui A história da Garbosa Se você assistiu Assista novamente Se você não assistiu Assista agora Você vai rir Do começo ao fim Uma história sensacional De superação Garbosa Deu trabalho Vai comprar ela Então senhoras e senhores Assista esses vídeos Do canal São dois mil vídeos Gente São dois mil vídeos Vai lá Agora o YouTube Graças a Deus Ativou novamente Se você clica ali Na aba Vídeos Aí tem assim Recentes Em alta Antigos Aí você vai nos antigos Volta Fica de trás pra frente Vai lá Escolhe um vídeo Lá no meio do canal Escolhe um vídeo Que tem pouca visualização E assiste ele Comenta lá Alguma coisa Beleza No dia que você ficar sem vídeo Show de bola Aproveita aí E faz isso Nota 10 Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tchau 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 Tchau